Estamos de volta em Jales, novas medidas restritivas começam a valer hoje e vão até o próximo domingo. Joyce Cremonese volta a conversar com a gente para explicar quais as principais mudanças, Joyce. Pois é, entre as principais medidas está a suspensão das atividades comerciais e prestação de serviços a partir de hoje até o dia 4, o próximo domingo. Além disso, fica proibida a circulação de veículos, pessoas que não sejam trabalhadores, previstos nos serviços descritos no decreto, além de qualquer tipo de reunião ou festa, sendo considerado aglomeração, mais de três pessoas reunidas sem o distanciamento mínimo de um metro e meio. Fica também suspensa a realização de cultos e missas e transporte turístico. Já hospitais, clínicas, alguns setores da indústria, hospedagem, fretamento para o transporte de funcionários, serviços de táxi, mototáxi e transporte por meio de aplicativos, está autorizado o funcionamento e atendimento presencial. E até sábado está autorizado o funcionamento das 6 da manhã até as 8 da noite, com portas fechadas, sem atendimento presencial. O funcionamento de supermercados, açougue, quitandas, pelo sistema delivery. Restaurantes, padarias e lanchonetes poderão funcionar das 6 da manhã até as 10 da noite, também somente pelo delivery. A polícia militar, civil e federal, além da vigilância sanitária, farão a fiscalização das medidas. Para sair na rua, os trabalhadores dos serviços permitidos devem portar algum documento comprovando que trabalham na empresa, ou ainda as pessoas que precisarem ir até o médico, farmácia, também precisam ter em mãos a receita ou atestado médico. Os comerciantes que descumprirem aí essas medidas, ou as pessoas que estiverem na rua, sem nenhuma comprovação da necessidade, poderão ser multados. Está certo, então, Jair. Obrigado pelas informações ao vivo.